Essa vai para as mulheres que se amarram no dance Essa vai para as mulheres que se amarram no dance Quer pirulito de dia? Quer pirulito de noite? Quer pirulito de dia? Quer pirulito de noite? Quer me saborear? Aproveita que agora o mingau tá doce Quer pirulito de dia? Quer pirulito de noite? Quer pirulito de dia? Quer pirulito de noite? Quer pirulito de dia? Quer pirulito de noite? Quer pirulito de noite? Quer pirulito de noite? Quer pirulito de dia? 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 Quer pirulito de noite? 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 Quer pirulito de noite?